Muito bem, meus caros, muito bem, muito boa tarde, espero que vocês estejam aí se preparando para o fim de semana, já tenham programado os filmes que vocês vão assistir, os livros que vocês vão ler, e claro, aquele almoço especial de domingo com a família. Bom, mas vamos conversar um pouquinho a respeito do trabalho do escritor. Vejam, uma das minhas principais preocupações é sempre mostrar para os meus alunos que eles precisam abandonar qualquer tipo de artificialidade, qualquer tipo de afetação. E por que eu digo isso? Porque em literatura e em todas as formas de arte, nós sempre corremos o risco de criar a nossa obra, no caso da literatura, o nosso texto, não de acordo com o que nós efetivamente queremos dizer, mas obedecendo lá o que determinada panelinha diz que é certo, que é melhor, que é mais perfeito em termos de arte. Eu me lembro aí no meu tempo de PUC aqui em São Paulo, como os professores de letras, com as suas exceções, claro, tinham lá veneração pela poesia concreta e por todos os tipos de experimentalismo. O Mayakovsky, por exemplo, era tratado como um deus. Tudo que representasse rompimento com a sintaxe, tudo que servisse para implodir a lógica do discurso e tornar a linguagem incompreensível, bom, era sempre muito bem visto. Me lembro, inclusive, de uma aula em que o Décio Pignatari bateu insistentemente na tecla de que nós deveríamos criar uma nova linguagem poética, mas uma linguagem, segundo ele, em que não existisse mais o verbo ser. Bom, isso, né, isso, para um bando de jovens despreparados e inocentes, né? Bom, isso pode até parecer uma ideia muito corajosa, muito revolucionária, né? Mas, assim, na prática, é impossível, né? É impossível. Quer dizer, isso só criaria um texto absolutamente incompreensível, né? Então, vejam, há toda uma geração aqui no Brasil que foi formada e que continua sendo formada com essa ideia de que escrever não é transmitir uma mensagem, mas é ficar fazendo aí acrobacias, né? É fazer malabarismos com as palavras. E, claro, a consequência é que isso torna o texto, né, transforma o texto num verdadeiro quebra-cabeça para o leitor. E é isso que acontece. Quer dizer, quando o escritor abandona o que ele realmente quer dizer, né, e passa, e passa aí antes de tudo, desculpem, passa aí antes de tudo a obedecer ao que as vanguardas mandam, bom, o seu texto se transforma numa peça ilegível, que serve só para agradar aí a meia dúzia de supostos iluminados. Esse esforço para criar um texto incompreensível mostra que o autor pode até ter lá se concentrado no que chamam hoje aí de narratário, né? Ou seja, o leitor que ele imagina que será capaz de ler o seu texto. Mas ele certamente esqueceu o leitor real, o leitor de verdade, né? O leitor de verdade que não é o seu professor de semiótica, né? Esqueceu o leitor de verdade que não é o seu colega de faculdade, que pensa exatamente como você, né? Então, quem é? Quem é o leitor de verdade? É aquele sujeito que vai abrir o seu livro e vai se deparar com um texto que quer ser só uma sessão de tortura, né? Um texto que se oferece aí só como exercício de decifração, um texto hermético, confuso, muitas vezes repleto de jargões, né? Agora, o bom escritor, ele não quer que o seu leitor seja, antes de tudo, um decifrador de ideogramas ou de hieróglifos, né? Não, quer dizer, o bom escritor sabe que se o leitor for abandonado diante de um texto incompreensível, né? Se o leitor for abandonado diante de um texto que é um deserto, né? Aquele tipo de texto em que a imaginação, por mais que ela se esforce, né? Ela não consegue dar conta de construir tudo o que, na verdade, é tarefa do escritor construir, né? Quer dizer, o bom escritor sabe que esses leitores, esses leitores que já são tão poucos no Brasil, né? Esses leitores vão ser, então, facilmente raptados para o mundo da subliteratura, né? Quer dizer, eles vão se tornar reféns aí dos romancinhos de autoajuda e de tantas outras bobagens e melosidades que existem na forma de livro, tá? Então, assim, escrever só para obedecer a uma determinada teoria estética ou a uma determinada vanguarda literária, bom, é, na verdade, esquecer uma questão muito básica, meus caros. Quer dizer, é, esquecer que a linguagem, a linguagem não pertence de forma exclusiva a ninguém, né? Quer dizer, você não pode esquecer que a linguagem pertence a todos, né? E, assim, como diz muito bem o Jorge Gusdor, né? Naquele livrinho ótimo chamado A Palavra, né? Quer dizer, a linguagem manifesta o ser relacional do homem, ou seja, o leitor real e não o narratário fictício, né? O leitor real, ele está vivo e está esperando pelo seu texto. Esse leitor real, quem é ele? Bom, ele é o outro, né? É o nosso semelhante, né? O Gusdor diz que esse outro é, na verdade, né? Para cada um de nós, esse outro é uma condição de existência, né? E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós falamos, que nós escrevemos, exatamente porque nós não estamos sozinhos. Ou seja, o escritor não pode esquecer que o ser humano não se contém dentro de si próprio, né? Mas, como diz o Gusdor, os contornos do seu corpo desenham uma linha de demarcação, é verdade. Mas nunca, nunca um limite absoluto, né? Ou seja, nós precisamos abandonar esse artificialismo que é escrever desprezando o receptor da mensagem, desprezando o leitor. Ou transformando o leitor aí num ser incapacitado para decodificar o texto. Ou, dizendo de outra forma, condenando o leitor a ler sem entender. Ou ler se defrontando aí com dificuldades sobre dificuldades. E precisamos abandonar essa maneira de pensar, exatamente por quê? Porque nós não estamos isolados, nós não estamos fechados em nós mesmos. Porque o nosso eu é só uma linha de demarcação, e não um limite absoluto. Pare um pouquinho, pare um pouquinho e pensem, pensem. Para que serve um texto escrito numa linguagem que vai ser entendida só por meia dúzia de supostos iluminados? Quer dizer, para que serve um texto que foi escrito propositalmente para não comunicar nada? Quer dizer, será que há sentido numa literatura escrita, num dialeto exclusivo, hermético, e que é impossível de ser decifrado? Será que há sentido numa literatura assim? Ou vamos fazer o seguinte, vamos inverter a pergunta. Vamos imaginar uma situação hipotética. Uma situação em que o escritor tivesse certeza absoluta de que ele jamais seria lido. Ou que se ele fosse lido, bom, com absoluta certeza, ele jamais seria compreendido. Bom, numa situação assim, será que ele escreveria? Será que o texto, o texto que nós sabemos, o texto é sempre continuidade do autor? O texto é um apêndice da personalidade do escritor? O texto é parte da vida interior de cada um que escreve? Quer dizer, será que o texto basta por si mesmo? Ou seja, será que o texto independe da leitura? Será que o texto basta apenas como exercício aí para agradar ao ego do próprio escritor? E quem sabe agradar aí aos seus amiguinhos de mesa de bar? Ou será que o escritor depende, em alguma medida, do leitor real? Vejam, são reflexões que nós precisamos fazer. E assim, são reflexões que todos, todos os que escrevem precisam fazer. Eu acho que há duas questões importantes que nós não podemos esquecer. Primeira, primeira, uma coisa que toda a história da literatura nos mostra. A obra literária, para ser arrebatadora, para ser luminosa, para ser excepcional, para ser genial, a obra literária não precisa se transformar, como alguns pensam, como alguns defendem, num quebra-cabeça, numa charada, num enigma, num conjunto de discursos esfacelados que o leitor é obrigado a ir juntando com grande esforço, com extrema dificuldade, e quase sempre com alta dose de insucesso. Então, sim, essa é a primeira questão fundamental. Quer dizer, a história da literatura está repleta de exemplos disso. Bom, e a outra questão, a segunda questão, igualmente importante. Nós não podemos esquecer que a relação entre escritor e leitor não pressupõe que o escritor precisa se submeter ao leitor. Ou seja, o escritor nunca esteve e nunca deve estar obrigado a escrever só o que for mais agradável ou mais compreensível para o público. Agora, se trata de buscar uma forma de equilíbrio, uma forma de equilíbrio que já foi encontrada por milhares de outros escritores. Quer dizer, aquele equilíbrio em que o escritor não despreza o leitor, não desrespeita o leitor. Por quê? Porque ele sabe que o texto só se realiza plenamente se for lido. Mas, ao mesmo tempo, o escritor, o escritor que não desrespeita o leitor, que não despreza o leitor, o escritor jamais, jamais, se sujeita à mediocridade da maioria. Está certo, meus caros? É isso. Por hoje está ótimo. Olha, um grande abraço para vocês. Tenham um ótimo final de semana. E até segunda-feira. Tudo de bom, pessoal. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma